Hoje eu tô tranquilinho, eu não vou namorar, não vou namorar Só não correr atrás das notas, vou me levantar, vou me levantar Me lembra aquela morena que me desacreditou Hoje tá na minha bota querendo me dar, mas não vai constar Hoje me burra da fora, só tem jogador, só tem jogador Moleque, maloca louca, mais cheio de amor, mais cheio de amor Se tem que bater de frente, não vai ficar com a semente Não é que é fé em Deus, Deus tá na frente É só menino bom jogador, passei e ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô, hoje ela quer jogar o popô É só menino bom jogador, passei e ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô, hoje ela quer jogar o popô Vem batendo e joga o dedo pro alto É isso aí, pô Olha o Gil Muito obrigado mais uma vez Vai, vai O funk agradece Muito obrigado Alô, Jair 6 Vai, vai Hoje eu tô tranquilinho, não vou namorar, não vou namorar Só não corre as notas, vou me levantar, vou me levantar Lembra aquela morena que me desacreditou Hoje tá na minha bota querendo me dar, mas não vai constar Tô timido, vai dar forte, só tem jogador, só tem jogador Moleque maloca louco, mais cheio de amor, mais cheio de amor Se tem que bater de frente, não vai ficar com a semente Não é que é fé em Deus, Deus tá na frente É só menino bom jogador, passei e ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô, hoje ela quer jogar o popô É só menino bom jogador, passei e ela se apaixonou Hoje ela quer jogar o popô, hoje ela quer jogar o popô É isso aí Vai É isso aí Muito obrigado